É isso mesmo André Massa, depois já compara as notícias do esporte em seu programa. Agora eu trago as novidades em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Quer saber os destaques de hoje? Então pode rodar! Vamos conhecer a decoração de interiores de um projeto residencial. Tem ainda as criações artísticas e os trabalhos de um profissional de tatuagem. Viu só? Então vem comigo aproveitar boas ideias para a sua casa. O Form Design já começou! E para você que busca inspirações para a sua casa, que tal conhecer um projeto arquitetônico contemporâneo? Olha só! Se você busca boas ideias para o seu novo projeto, que tal se inspirar em uma casa com varanda gourmet e ambientes integrados? Acompanhe! Nesse caso, é uma casa que foi concebida há mais de cinco anos e eu busquei explorar um conceito que hoje normalmente é muito utilizado, que é o conceito da varanda gourmet. E para as pessoas ficarem um pouco mais entendidas sobre o gourmet, é uma palavra de origem francesa que significa especialistas em vinho. E no Brasil ele ganhou uma outra tendência, que é você comer bem, viver bem, ter uma integração. Isso ficou muito interessante com o passar do tempo, que até os apartamentos passaram a adotar essa situação, de ter um espaço mais integrado, quando as varandas eram muito pequenas. Nesse caso, nós temos uma cozinha e temos uma família que é muito festiva. Qual que foi o objetivo? Fazer essa integração na época entre piscina, varanda, em que a gente tivesse tudo, um fogão a lenha, uma área de churrasco, uma chopeira. E principalmente nessa situação da chopeira, a pessoa passa a utilizar de uma outra forma, ou seja, não precisa de uma pessoa para servir o chope. Ela mesma chega e pega o seu chope, então fica todo o ambiente muito à vontade. Nós temos o espaço da churrasqueira, que temos com o balcão, que passa a ter uma proximidade da piscina, para evitar que as pessoas saiam molhadas e venham para dentro do espaço. Nós temos a área de pizza, entre outra parte a questão da varanda, um espaço mais integrado. Então nós temos a sala de jantar e temos a cozinha. Então nós temos toda uma integração para uma família festiva como essa, que eles juntam a família ao final de semana, então acaba explorando muito bem esse espaço. E isso, com o passar do tempo, virou uma tendência, né? As pessoas passam a não utilizar mais o condomínio, a área de lazer do condomínio. E sim, eles estão buscando uma área de integração do próprio ambiente. Não somente nas casas, mas também em apartamentos. Principalmente em apartamentos, onde os espaços são muito reduzidos, mas o aproveitamento hoje é muito maior. E a arquitetura tem disso, né? Você aproveitar pequenos espaços. Então você passa a ter sempre uma novidade, sempre algo comum com os novos materiais que nós temos. Então é possível fazer grandes projetos em pequenos espaços e utilizar isso de uma forma mais adequada possível. Marcos, e com a integração de ambientes, cresce também a união familiar, né? Sim, o objetivo é exatamente isso. É propor essa reunião familiar. Porque normalmente a vida da gente é tão corrida, né? Então quando você tem um feriado, você tem um espaço, você não precisa principalmente depender de condomínio. Você fica dentro do teu espaço e aproveita isso da melhor forma possível, entre seus familiares, entre seus amigos. Eu acho que isso daí é um conceito que veio realmente para ficar e ser muito bem explorado. Principalmente ao longo desses anos. E ainda hoje você vai ver a decoração de interiores de um projeto residencial. E tem ainda as criações artísticas de um tatuador. Eu volto rapidinho, é após o intervalo. Até já! E o Form Design já está de volta com a decoração de interiores de um projeto residencial, conforto e modernidade. Você só encontra no quadro Morar Bem. Já imaginou viver em uma casa que utiliza os espaços abertos para acolher e melhorar a convivência entre a família? Então vem comigo conhecer um belo projeto assinado pela Design de Interiores, o Ilnes Tortoro. Acompanhe! Esse projeto é um projeto extremamente interessante. Quando os clientes procuraram o escritório, eles trouxeram ao local deste condomínio, existia só uma estrutura em alvinaria. De um arquiteto de São Paulo, que ele tinha feito o desenho à mão livre, um projeto interessantíssimo. Era um trabalho de arte. Aí eles começaram a fazer a construção da casa e não tinha detalhamento, não tinha executivo, não tinha nada. Então procurou o nosso escritório para poder fazer todo esse trabalho. Quando nós chegamos aqui na residência, nós vimos só a estrutura toda aberta, toda ampla, pronta. Eu falei para o pessoal, os donos da casa, presta atenção, essa casa no limite, ela já está de parede. Nós não vamos mais fazer fechamento algum. Nós vamos manter a casa com toda a transparência possível, muita luz natural, com bastante castilaria. E a gente trabalha com a transparência e traz todo o jardim. E a casa fica gostosa, fica ampla. O jardim externo agrega ao interno. Então é uma casa, assim, muito convidativa a amigos. É uma casa alongada, uma sala ampla, vários ambientes. Então, assim, é um casal com filhos que recebe muitos amigos. Wilnis, e essa residência também, ela é uma casa com vários níveis, uma arquitetura muito única e diferenciada. E tem um nível abaixo daqui também. É, essa casa é interessante. Ela tem vários lances de escada. É uma arquitetura anos 60, anos 70, que trabalhava muito com esses lances, né? Então ela é uma casa toda em desnível. Então nós estamos no primeiro nível. Existe um subsolo, que nós vamos ver que é fantástico o subsolo, que seria uma pequena casa. Que aí eu explico o que vai estar acontecendo lá embaixo. É isso aí, então vamos descer e conhecer lá embaixo também. Vamos lá? Vamos, vamos lá embaixo. Bom, Fabinho, esse espaço aqui é a grande paixão da casa, né? O terreno em desnível. Então ficou essa área aqui parada. Então nós estamos no subsolo da casa, onde foi feito a adega. Um projeto interessantíssimo. Eles me pediram algumas coisas para fazer parte aqui. Que tivesse uma grande mesa, para eles poderem receber os amigos, fazer um carteadinho, um pôquer, que a turma gosta de jogar. Uma sala de TV não tão grande. E aí eu sugeri a ele a separação das bebidas. Como eles gostam muito de apreciar bebidas, eu fiz aqui do lado esquerdo a área de destilados. Então tem vodkas, whisky, tem todas as bebidas aqui. Tem uma mesa ali também, que o pessoal pode estar fazendo um jogo gostoso, um bate-papo, né? Então tudo aqui foi em função de uma adega. Foi usado tijolos de demolição, os revestimentos todos do norte, tudo pintado à mão. Um trabalho mais rústico, né? Que acho que combina muito com a proposta, né? E agora você fica com uma arte corporal, que já conquistou milhares de pessoas. É a tatuagem. Bro, como você começou nessa arte das tatuagens? Como surgiu isso na sua vida? Comecei através do grafite. Tinha muitos amigos que já tatuavam, né? Os mesmos que me ensinaram a grafitar, né? E fui convidado e falaram, cara, eu preciso desenho, você não tem vontade de começar a tatuar. E a partir daí eu criei interesse, procurei estudar mais desenho antes de começar a querer tatuar. Por conta da responsabilidade, né? De estar aplicando um trabalho que vai ficar eterno na pessoa. E desde então, comecei a trabalhar com isso. Trabalhei primeiro como atendente, né? Atendi um pouco os clientes, limpava estúdio. Acho que tudo isso faz parte também, né? Pra você valorizar. Higiene eu acho que é fundamental no ensino de tatuagem. Não vende só a tatuagem. Eu acho que a gente vende o atendimento, a gente vende a higiene, tá? A confiança no trabalho. E isso eu acho que é pra vida toda. E o equipamento que faz a tatuagem, a pessoa sente alguma dor? Como funciona? É, costumo dizer que é mais incômodo do que doloroso, né? É, às vezes no caso quando é mulheres, eu até explico que, nossa, você já teve filho? Já depila? Ai, nossa, bem pior que depila. E no final elas comentam mesmo, né? Bem mais tranquilo. Eu costumo comparar, assim, com alguma coisa incômoda. Não é exatamente uma dor insuportável. Se fosse insuportável, acho que ninguém teria. Então eu prefiro que a pessoa esteja num dia legal, é legal você marcar a tatuagem num dia que você tá legal. No caso de mulheres, uma coisa que é muito interessante é períodos pré-mestrual. Antes da mulher menstruar, ela fica mais sensível. Então eu direto falo pros meus clientes. Às vezes ela, nossa, Bruna, que pergunto. Sim, mas é essencial que você faça tatuagem tranquila. Não vai me incomodar tatuando. Ela vai ter uma cicatrização mais tranquila, vai ter um dia mais feliz, né? E foi melhor pra todo mundo. Brô, e conta pra gente sobre a realização da tatuagem no corpo. Quais regiões que tem mais costume de você fazer? É uma coisa engraçada, né? Antigamente o pessoal costumava fazer tatuagens mais escondidas, né? Ah, vou fazer aqui dentro do braço, que não aparece. Vou fazer na coxa. De repente virilha pro meu pai, mas não vê, né? Ainda mais as meninas, nesse caso. Hoje em dia você vê o pessoal, ainda mais a molecada mais nova, né? Fazendo às vezes no rosto, antebraço. Eu acredito que esses locais são uma identidade. É legal você ter uma certeza do que você quer pra estar mostrando em determinado local. Você como repórter, ah, eu faria o microfone, eu faria alguma coisa que realmente simboliza pra mim. Só que eu acho um pouco até chato, né? Pessoas tão novas que às vezes não têm tão certeza. Claro, muitos têm certeza do que querem. Não vou discutir isso, mas eu vejo muitos casos que a pessoa às vezes desperdiça, né? Podia de repente pensar um pouquinho mais, fazer um trabalho legal. Então pra gente finalizar, o que você indica pro pessoal de casa ou pra alguém que queira fazer uma tatuagem? É legal pesquisar bastante, né? Dar uma olhada. Procurar um tatuador que tenha um trabalho legal, acima de tudo. Pedir ajuda pra ele, mostrar suas ideias, o que você quer, o que você quer passar com aquilo. Eu acredito que a arte, de maneira geral, é muito o impacto que ela dá. Ah, eu quero ter um impacto disso, eu quero representar isso. E deixa livre, eu acho que a pessoa vai saber, independente do estilo, seja tradicional, tribal, etc, né? Eu acho que o cara vai saber reler aquilo, um cara que seja artista. Eu acho que é diferente um cara que faz tatuagem de um tatuador. Eu acho que o tatuador, ele é artista. Ele desenvolve isso de um estilo. O cara que faz tatuagem, o que você der pra ele, ele vai copiar e colar do jeito que você quiser. Eu acho que isso não é legal. Muito obrigado. Pessoal, conversei mais uma vez com o Broda Silva, que é artista visual e também tatuador, contando sobre sua experiência e também sobre tatuagens, hoje aqui no Forme Design. E no programa de amanhã, o arquiteto Manuel Garcia apresenta as fases de acabamento de um projeto arquitetônico. Tem ainda boas ideias para quem quer investir na decoração do ambiente de trabalho. Vai conhecer a vida e obra de um dos maiores artistas brasileiros e da nossa região, Cândido Portinari. É isso aí. O Forme Design de hoje fica por aqui. Mas amanhã eu estou de volta com mais informações. Para você que está construindo, reformando ou decorando, fique agora com o Fertamix TV. Uma excelente tarde. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Um grande abraço. Tchau.